Eu acho que vou fazer uma visitinha pro meu amigo Noylan hoje, porque ele faz tempo que eu não vou lá na casa dele, olha só. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, subi na calçada e tudo. Nossa senhora, o meu carro tá com problema, eu tenho que dar uma arrumada nele. Tá, deixa eu parar aqui, também tá com problema no freio, mas tudo bem. Ai, ai, onde será que o Noylan tá? Eu preciso falar com ele e contar as novidades e tudo mais, olha lá, tá? Noylan! Calma, 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 você aí que tá assistindo, já deixou o like no vídeo, já se inscreveu no canal? Se ainda não, não se esquece de fazer isso e comenta aí embaixo. Se você deixou o like, se inscreveu que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários, então é isso. Não esquece, deixa o like, se inscreve e comenta. E agora chega de enrolação e vamos continuar o vídeo! Vou querer uma dessa, por favor. Oi, Julinha! Calma aí, rapaz. E aí, beleza? Tchau! Oiê! Aí, Noylan, o que você tava perguntando aí no telefone? Eu tava falando com a moça que vende e ela falou que já tá chegando. Que vende o quê? Que vende a máquina que eu vi na televisão. O quê? Você comprou uma máquina? É, uhum. Uma máquina de quê? De lavar roupa? Não, meu Deus, você acha que só existe uma máquina de lavar roupa? É uma máquina muito legal. Uma máquina de fazer hambúrguer? É, não. Não é tão legal quanto a máquina de fazer hambúrguer. Ai, ai, dá. Afinal, o que você comprou, então? É uma máquina de transformar a gente em bichinho. Vem, vem, chegou. Transformar a gente em bichinho? Como assim? É. É essa aqui, ó. Ah! E o que veio dentro? Será que tem que montar? Tem que montar? Tem que montar. Eu acho que melhor a gente montar no laboratório, Noylan. Mas por quê? Porque se explodir, o laboratório é protegido, né? Mas a gente não. É, mas tem um lugar de proteção lá. A gente pode acionar isso aí correndo e ir pra uma parte de proteção. Boa ideia, tá. Vai, eu vim de carro. Vão comigo, então. Deixa eu dar a volta aqui. Meu carro tá com problema aqui na direção, entendeu? Então, às vezes, eu subo na calça... Ah, eu já sei o que é esse problema. Depois você me fala que vai vir a resolver. Por quê? Você sabe? Agora você virou mecânico. Além de consultor de máquina, você virou mecânico também. Pera, eu já vi isso antes. Pera, quando você vira, a gente fica tremendo, né? É, eu sei lá. Eu... Calma. Eu já sei o que é isso, Juliana. É problema no farol, meu. Oxe, por que que no farol? Meu Deus, o freio não funciona. Não, eu não consigo parar. Lógico que é no farol. Aí, ó. Isso aí é problema no farol. Parou, parou. Agora sim. Tá, tá tudo sob controle. Então tá, vamos lá. Vai, vamos pro laboratório, então. Tá, vamos descendo. Vamos descendo. Tá, então vamos pra lá. E aí você monta essa máquina aí. Eu quero ver se... Meu Deus. O que foi? O que que a Mouti colocou essa porta aqui que eu saí voando do nada? Você voou. É, eu também não entendi nada. Mas tudo bem. Tá, ó. Cadê, cadê, cadê? Ah, aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá, e afinal, então a gente vai virar bicho, tipo animal mesmo? Sim, a máquina falava que era só escolher. O anus falava assim, ó. Vira o bicho que quiser. É só colocar que você sai um bicho do pé. Nossa, mas isso não é bom. Não, era bicho. Eu não lembro. Café. Eu não sei. Eu sei que coloca o bichinho, aí do outro lado a gente vira o bichinho. Entendeu? Entendi. Tá, mas é só por tempo limitado, né? Porque eu não quero virar o bicho pra sempre. Ah, Julia, aí você também tá querendo saber demais. Você acha que eu vou saber de tudo isso aí? É, eu acho que você deveria saber antes de comprar, né? Mas tudo bem. Tá, vai, relaxa. Você confia em mim. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu não confio muito não, mas tudo bem. Tá, pera, pera, tá. Deixa eu olhar no celular. Você coloca aqui. Aqui vai ser... Ó, aqui é você. Aí você precisa colocar esse bloco ali em cima da sua cabeça. Aqui assim, ó. Tá. Tá bom. Você vai virar também? É, talvez. Não sei. Depois. Isso. Tá, coloquei. Aí eu tô ali. E aí agora a gente coloca esse bloco aqui, ó. Nossa. Pera, coloca aqui. Que chique. Eu não sei se era aqui, mas tudo bem. Coloca dois Ctrl P aí, né, Julia? Faz a conta. Tá. Aí coloca uma porta. Uma... Ó. Oxê. Uma... Eu acho que não dá pra botar porta no vidro. É, aí sim. Agora sim, hein? Boa. Tá. Você, pelo que tudo indica, vai entrar ali, né? É. Isso. Tá. A gente coloca isso aqui agora e isso aqui agora. Nossa, que bonita essa máquina. Não é? Que tecnológico. Vamos ver se ela funciona agora, né? É. E aqui vai ter o quê? Aqui tem que entrar o bichinho, mas eu não sei como é que vai fazer um bichinho aqui dentro, né? Ué. Já tem. Tem que spawnar, né? Mas qual? Eu acho que um porquinho. Um porquinho pra começar a ser ele legal, né? Aham. Um porquinho, sim. Vamos tentar. Tá. Então você tem que entrar aqui dentro, ó. Vem cá. Tá. Vai. Tá. Agora... Pronto. Aí a gente coloca... Vamos colocar só um botãozinho aqui agora. Ai, meu Deus. Tá. Eu vou colocar o... Ah, eu tô com medo, Nola. Porquinho, desce daí. Porquinho, desce daí. Eu acho que pode ser aí em cima também. Eu espero que sim. Mas tem que ir rápido. Eu vou apertar antes que ele saia, vai. Um, dois. E corre, corre, corre. Será que funcionou? Oxi. Não tô sentindo nada de diferente, Nola. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Não gostei, Nola. Meu Deus. Eu virei um porco mesmo. Uma porquinha. Que legal. Não acredito. A máquina deu certo. A máquina deu certo. E não é que deu mesmo? Nossa, não acredito. É, vai vendo. Vai vendo. Ai, ai, Nola. Agora é sua vez. Pode tirar a minha cara dali e coloca uma pra você agora. Ah, eu acho que eu não vou nem, porque eu tô meio cansado hoje, sabe? Ah, é? É. Não, vai lá. Quem vai escolher o animal dessa vez sou eu. Ah, 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 mas... Eu quero que você vire uma vaca. Uma vaca? Eu preciso do spawn. Você tem aí? Ah, tem aqui, ó. Vaquinha, sai. Ah, mas melhor vaca, não. Ah, vai ficar legal. Tá, vai. Três, em dois, em um. Eita, coloquei fora. Calma. Vou colocar outra aqui. Aqui. Acho que a vaca não fica dentro. Agora foi. Tá, vou apertar o botão. Rápido, rápido, rápido. Será que funcionou? Meu Deus do céu. E cadê? Sumiram todas as vacas? Meu Deus do céu. Sumiram todas. Nola? Nola? Que legal. Eu acho que eu exagerei na quantidade de vaca, porque todas sumiram. Será que você virou três vacas ao mesmo tempo? Eu... É, é. Será que eu virei vaca três vezes mais? Eu acho que sim. Nola, meu Deus. Subiram todas. Que legal. Então isso quer dizer sabe o quê? Não, o quê? Agora a gente vai ficar assim pra sempre. Não. Não, não, não. Não, não. Tô fora. A gente depois vai voltar ao normal, não vai? Mas como? Será que precisa de outra máquina pra virar o normal? Ou é só fazer a máquina ao contrário? É, eu acho que pode ser ao contrário mesmo. Mas antes disso vão virar outros animais. Olha só. Tá, eu posso escolher o animalzinho que você vai virar? Tá, pode. Eu quero que você vire um coelhinho. Um coelhinho. Gostei, gostei. Tá, então eu vou... Ah, não, não, não. Melhor não, Júlia. Melhor não. Ah, o quê? Eu quero que você vire um negócio que eu acho mais engraçado. O quê? O papagaio. Meu Deus, tá bom. Vou virar o papagaio. Vai. Ah, vou colocar aqui, hein. Tem que trocar. Tem que trocar. Ah, é verdade. Coloca lá em cima, vai. É assim, né? Calma. É, coloca lá. Aí, agora foi. Boa, boa. Tá, vai. Fica aí. Pega aqui o negócio, ó. Valeu, valeu. Vai. Pode colocar e aperta o botão, hein. Tá tudo certo. Aí coloca o papagaio. O papagaio tá lá dentro. E um, dois e três. Eu acho que agora foi, Nóila. Será que deu certo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, mas eu virei um vermelho. Hoje eu ficou assim. É porque aqui no Minecraft tem vários tipos de papagaio, gente. Não falou qual que você tinha que virar, né? Ah, entendi. E o outro sumiu. Eu acho que é aqui na máquina, Júlio, porque tem várias cores, ó. Tem vermelho e o vermelho tá maior. E tem verde e amarelo. É verdade. Entendi. Meu Deus. Então agora eu sou o papagaio. Agora é a sua vez, Nóila. Não, não, não. Você tem que entrar no personagem e você vai ter que ficar falando assim. É o seu papagaio. Ah, não. Tô fora. Já basta trocar de corpo com o papagaio. Pelo menos agora eu posso... Eu posso voar. E eu também. Oxi. Ah, não posso. Ai, ai. Gostei de ser papagaio. Eu já sei. Vou escolher um bem legal pra você, Nóila. Ah, tá bom. Eu acho que você pode ser o... Ih, você cabe aí? Coube. Tá, eu acho que você pode ser o... O burro. Ah, não. Burro não, Júlia. Eu tinha que ficar mais legal. Não, não. Ele é mó fofinho. Tá, mas se não ficar legal a gente troca, né? Tá bom. A gente troca. Tá bom, vai. Deixa eu ver. Cadê? Você que tem que me dar o spawn. Ah, desculpa. Eu não fiz isso. Você esquece. Tá, agora sim. Tá, então eu vou colocar aqui. E três, em dois, em um. Ih, valendo. Meu Deus, ele tá ali. Apertei. Será que foi? Meu Deus do céu. Não acredito. Que legal. Nossa, Nóilo. Agora nós somos o papagaio burro. Isso é uma boa dupla? Eu acho que sim, Nóilo. Ah, eu gostei, hein? Eu gostei, hein? O burro é mó rápido. Ô, Nóilo, e agora? Como é que volta ao normal, Nóilo? É, tá. A gente tem que fazer assim, ó. A gente... Como a Márcia tentava assim, agora é só fazer ao contrário, sabe? Tá vendo aqui, ó? Tira daqui, isso aqui, né? Tá. A gente faz assim, ó. Coloca, coloca. Quero ver. E aí coloca isso aqui, aqui. Tá, vai lá, então. Agora a gente pega a porta daqui. A porta também, né? E coloca aqui. Aqui. E aí? Tá quebrando tudo. Aqui. Ali. Tá, Elan. E agora? Vai sem porta, vai. Tenta entrar. Tá, não, é você. Vai, você, vai. Será que sou eu? Vai, vamos lá. Vou apertar, hein? Vou deixar vazio ali. É, é, aham. Eu acho... Eu não sei. Eu só comprei a máquina pra virar animal. Não sei como é que faz pra voltar. Nóila, eu já apertei o botão, Nóila. Aperta. Não, a gente tem que apertar com vontade. Nóila, eu já apertei, Nóila. Ô, Nóila. Ô, Júlia. Não tá funcionando. E agora? Eu que te pergunto. Mas era pra... Tenta entrar você, vai. Vai. Tem que botar lá em cima a sua cabeça. Tá, vai. Isso, aí agora a gente... Vai. Eu acho que é causa da porta, com a certeza, meu. Vai. Aperta. Deixa a porta mais pra frente mesmo. É, vai. O que importa é a tentativa, né? Vai. É, vai. Um, dois, três e vai. Ô, Júlia. Não tá funcionando, Nóila. E se a gente trocar o botão de lugar também? Não sei, vai. Um, dois, três e vai. Ô, Júlia. Ah, Nóila, eu não acredito. Será que agora a gente vai ser papagaio, arara e burro pra sempre? É, eu acho que, que provavelmente, né? Ai, eu não acredito. Só você mesmo com essas máquinas. Não sei se apagamos. P Não sei se apagou. Não sei se apagou. Não sei se apagou. A CIDADE NO BRASIL